Eu Pensei Eu Pensei Que O Dinheiro Ia Preencher O Vazio O Vazio Que Havia Em Meu Ser Me Enganei Me Enganei Mas Uma Luz Brilhou Pra Mim Disse Filho Estou Aqui Eu Vim Pra Decidir Pergulhei Completamente Nesse Amor Jesus Cristo Me Abraçou E Agora Livre Sou O Que Passou, Passou Quero Recomeçar Uma Nova Vida Jesus Chegou E Me Tirou Do Chão Curou Minhas Feridas O Paz O Que Era Velho Na Mão Do Olheiro Tudo Novo Se Forou Eu Que Era O Lixo Hoje Sou Luxo Nas Mãos Do Senhor O Que Passou, Passou Quero Recomeçar Uma Nova Vida Uma Nova Vida Jesus Chegou E Me Tirou Do Chão Curou Minhas Feridas O Paz O Que Era Velho Na Mão Do Olheiro Tudo Novo Se Tomou Eu Que Era O Lixo Outro Sou Luxo Nas Mãos Do Senhor Sou Luxo Sou Luxo Sou Luxo Sou Luxo Eu Pensei Que Tudo Era Bom Pra Mim Me Enganei Me Enganei Quando Vi Que Era O Fim Eu Chorei Eu Pensei Que O Dinheiro Ia Preencher O Vazio Que Havia Em Meu Ser Me Enganei Me Enganei Mas Uma Luz Uma Luz Brilhou Pra Mim Disse Filho Estou Aqui Eu Vim Pra Decidir Pergulhei Pergulhei Completamente Nesse Amor Jesus Cristo Me Abraçou E Agora Livre Sou O Que Não O Que Passou Jesus chegou e me tirou do chão, curou minhas feridas O vaso que era velho na mão do oleiro, tudo novo se tornou Eu que era o lixo, hoje sou o luxo nas mãos do Senhor Eu que era o lixo, hoje sou o luxo nas mãos do Senhor O Senhor